Aí Deus usa o profeta Geu e diz, diga o meu povo que recomeça, que eu fiz uma aliança e por essa aliança eu vou ser fiel. Diga a ele que está destruído, não há mais esperança, mas meu é a prata e o ouro e a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Recomeça. Mas não são mais os mesmos, não valorizam. Aí Mateus diz que de um cativeiro até Jesus, mais quatorze gerações. Essas quatorze gerações, termina, recomeça, período intestamentário, silêncio de Deus. Eles provocaram de todas as três. Essa foi a que mais provocou. A ponto de Deus silenciar e decidir, não mais falarei com vocês. O império romano vem e domina. E agora era o império romano que colocava os sacerdotes. Então agora houve jogo de interesse político partidário e o espiritual foi deixado de lado. Procuraram o rei Herodes para reformar o templo. Herodes para ganhar popularidade faz um suntuoso templo conhecido como o templo de Herodes. Agora, a segregação vem e eles não valorizam como deveriam valorizar. Aí Mateus diz, do cativeiro até Jesus, quatorze. Porque Mateus diz, depois do cativeiro, ele cita Salatiel, gerou a Zorobabel, aliança de sal. A coisa estava tão feia aqui, que eles não valorizavam perder o sentido da profecia. Aí agora, o que é que Deus faz? Quando eles não valorizam mais, aí no ventre de Maria, Deus dá a Israel o ápice do seu amor. É por isso que aqui vai restaurar, vai reerguer a dinastia de Davi. Quando ninguém acreditava mais. Agora olha que coisa linda. Lucas, capítulo 1, salvo engano, versículo 30 por diante. Aí o Gabriel vai e diz, Maria, no teu ventre há de nascer um menino e ele será grande. O seu nome será Jesus e será chamado filho do Altíssimo. E Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. E o seu reino vai ser eterno e nunca terá fim. Aí agora, Jesus vem e vem agora para, com base em uma aliança de sal, restaurar a Israel. Porém, ele vem 40 dias depois da purificação. Vai cumprir a profecia de Ageu. Vai cumprir a resposta de Abacuque. O avivamento de ano e nunca mais acabaria. Maria pega o menino e agora eles estavam, esqueceram a arca de madeira. E agora, no ventre de Maria, não vem mais um avivamento com arca de madeira. É a glória real. É o próprio Deus que vem no colo de Maria para entrar no templo e encher da sua glória. Quando Maria entra no templo, eles não deram ouvido. Vai fazer o ritual e o sacerdote não estava nem aí. Aí, Luca diz que um velhinho, cheio de Deus, o Espírito disse a ele. Você não vai morrer antes de ver o avivamento e a glória cair no templo de Israel. Aí, naquele dia, o Espírito Santo disse a ele. Vai para o culto hoje. Que hoje vai ter novidade. Aí, quando ele viu Maria com o menino no braço. E ninguém ligou. Ele correu. Pegou o menino no colo e levantou no meio do templo. E começou a gritar, ó Deus, obrigado. Agora, eu posso morrer. Os meus olhos já viram a tua salvação. Glória para Israel. E uma luz para os gentios. O avivamento chegou. O avivamento chegou. O avivamento chegou. Israel não aceitou. Aqui a coisa estava tão feia. que nós, gentios, não entrava no templo. Diz a Bíblia e a história que havia um muro com a frase gentio não pode passar desse ponto. Fora. Se passar, morre. A história diz que só quem entrava eram judeus. Mulheres judias entravam e chegavam no primeiro pátio e ficavam. Porque não podiam subir mais. É mulher. É descartado. É segundo plano. Só serve para parir. Na cultura da época. No segundo, mais alto, só os homens. Lá fora, gentio. Primeiro, mulher, judia. Subia só os homens. Os homens, naquela escadaria voltava, viam os gentios longe e as mulheres lá embaixo diziam Obrigado, Deus! Por não nascermos mulher nem gentio. Daqui para frente, só sacerdote. Dali para frente, só para o sorteio. E dali para frente, só um que entrava no lugar do avivamento aonde a glória descia. O sumo sacerdote. Israel não aceita a glória do avivamento. Aí Deus disse Eu restaurarei o tabernáculo caído da casa de Davi. Se você seja doutor, seja PhD, seja bacharel, seja começo de estudar, seja leigo, se você for ler o Novo Testamento, você tem que engolir, queira ou que não, geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Está lá. Só que agora, nesse pacote, os gentios foram colocados. Tchau. Tchau.